Livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 18, para esse dia 14 de abril, para nossa reflexão. Árvore da vida é ela para os que a abraçam e é feliz aquele que a conserva. Lembre-se de que a sabedoria, ela é a fonte da verdadeira felicidade, essa felicidade que nos é concedida por Deus. O Salmo 119, ele diz assim, Veja bem, ser feliz é entregar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Deus, pense nisso e tome posse. E você é convidado agora a silenciar e abrir o seu coração, conversar com o Senhor, porque Ele está junto conosco quando nós oramos. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse conteúdo foi significativo para você, não esqueça de dar o seu like, esse sinalzinho de positivo. E deixe algumas coisas aí, alguma coisa escrita, algum sinalzinho nos comentários. É só clicar aqui embaixo em comentários, aí vai abrir espaço para você escrever, se manifestar ali. Tá ok? Muito obrigado. E até o próximo 5 minutos com a Palavra de Deus. E até o próximo 5 minutos com a Palavra de Deus.